Tá sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Gripezinha ou resfriadinho. Tem o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha e não acontece nada com ele. Ah, cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Fala você, Tibia. Falta de óculos, tem que dar com o hospital. Fala mesmo. O que faz o quê? Se você virar o... o chico, virar o jacaré... Não é o cara que entra na fila da bacena. É um idiota útil. Tem que deixar de ser um país de maricas. Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando?